Só desejava a campina, colhia as flores do mar Só desejava o espelho de vidro pra sair Só desejava o ar do sol, calor para bem viver Só desejava o ar de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Só desejava o amor dos homens pra bem amar Todo dia, todo santo dia, acordo cedo só na minha cara Tô na beira, terça-feira, rezo o terço Sonho para não dormir Eu já bati na tua porta ninguém Já pedi, foi tanta coisa ninguém Cresço para bem seguir-te, ó pátria amada Tenho a nobreza do congá Eu não queria me calar, ó mamãe Minha mãe Mas todo dia, todo santo dia, acordo cedo só na minha cara Tô na beira, tô na beira, terça-feira, rezo o terço Sonho para não dormir Eu já bati na tua porta ninguém Já pedi, foi tanta coisa ninguém Cresço para bem seguir-te, ó pátria amada Tenho a nobreza do congá Eu não queria me calar, ó mamãe Minha mãe Mas todo dia, todo santo dia, acordo cedo só na minha cara Tô na beira, terça-feira, rezo o terço Sonho para não dormir Eu já bati na tua porta ninguém Já pedi, foi tanta coisa ninguém Cresço para bem seguir-te, ó pátria amada Tenho a nobreza do congá Eu não queria me calar, ó mamãe Minha mãe Só desejava campina, colher as flores do mar Só desejava um espelho de vidro pra cera Só desejava o sol, calor para bem viver Só desejava o ar de prata pra repousar Só desejava o amor dos homens pra bem viver Só desejava o amor dos homens pra bem viver Só desejava o amor dos homens pra bem viver